Para terminar, para a gente concluir, o que o senhor acha do ocorrido da questão da justiça do ex-presidente, do que aconteceu com o ex-presidente? Lulinha, paz e amor? Isso. Meu Deus do céu. A gente vai terminar com isso? Olha, veja bem. E aí, nós temos que voltar, como diz o Matheus, voltar atrás. Tivemos um caso envolvendo a turma do PT em Santo André. O prefeito Celso Daniel. Morreu Celso Daniel, morreu todos, todas as testemunhas, inclusive os policiais que investigaram. Porque Celso Daniel não quis ceder a pressão da corrupção para continuar passando dinheiro para o partido. O ministro responsável no Supremo pelas ações da Lava Jato, Teori Zavac, morreu misteriosamente em uma queda de avião. Que já tinha dito lá atrás que o juiz Doutor Moro era competente lá no Supremo. O tribunal da quarta região, lá de Curitiba, já tinha julgado todos os processos por unanimidade. Doutor Moro, por exemplo, condenou há 10 anos, o tribunal aumentou. Bota 12, 14. Vai para o STJ, confirma a sentença. E aí, do nada, o ministro do Supremo, que assumiu a vaga de teoria, monocraticamente, sozinho, chega e diz, vou cancelar tudo. Até aí, a gente aceita. Mas no momento que ele diz que tão logo o ministro lá da primeira turma, da primeira câmara, primeira turma, vai se aposentar, ele quer sair de onde está e ir para lá, tem algo errado. Tem algo errado. Nós não podemos continuar aceitando o que vem acontecendo neste país. O Brasil, o povo precisa acordar. Olha só, tem gente que diz... Lula é inocente, nem ele diz que é inocente. Ele diz que é honesto, inocente não. Como é que eu vou fazer uma reforma na sua casa, levar minhas toalhas com meu nome, levar meus equipamentos com meu nome e botar lá no seu banheiro? O dono da construtora disse, está aqui, eu dei isso aqui, a conta é em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. O dinheiro foi devolvido pelos construtores, pelos lobistas. E aí, existe uma questão que precisamos refletir. Será que o que está acontecendo no país é apenas para tirar o atual presidente da República do poder? Vamos dizer que sim. Mas precisa ter um motivo. Precisa ter um motivo. Até agora, o que é que foi comprovado do presidente Bolsonaro que recebeu de propina? Zero. Então, tem muita gente que está sentindo falta do rateio do dinheiro da corrupção. Isso é o que está acontecendo. Ou seja, eles passaram tanto tempo achando que aquilo era normal que agora está achando que é anormal. Porque, veja bem, digamos que o presidente Bolsonaro não aceitasse pagar o auxílio emergencial. Ele tinha faculdade de não aceitar. Eu não estou decretando fique em casa. Quem decretar fique em casa que pague. Mas teve pessoa que recebeu seiscentos, mil, mil e duzentos reais e ainda é contra a quem deu dinheiro a ele. Agora estão querendo fazer mais. Chegou o ministro do Supremo e disse Ei, Bolsonaro, fica na tua. Quem vai poder decidir é o prefeito e o governador. Tu vai mandar o dinheiro para eles. E eles podem usar como quiser para essa pandemia. Porque a gente está em estado de calamidade. E agora estão querendo culpar o presidente pelas mortes no país? Pessoas que estão morrendo de fome, de infarto porque perdeu o seu emprego? E o presidente que deu o dinheiro mandou o dinheiro para todos os municípios é o culpado? Qual é a culpa que Bolsonaro tem de ir também para a de fogo junto ter recebido cerca de onze milhões de reais para a covid e não tem uma UTI aqui? O dinheiro foi mandado, né? Então, veja bem. Nós precisamos atentar. Atentai, como diz Monsanta. Estão fazendo você de bobo. Fechando as escolas. proibindo. Onde já se viu isso? O governo Bolsonaro assumiu com mais de treze milhões de brasileiros desempregados. O governo vinha começando a recuperar isso e agora o povo que já estava desempregado está sendo obrigado a perder o emprego porque você com a empresa que está fechada vai ter que botar os dois para fora. Estão proibindo de trabalhar. Eu não posso aceitar isso. Aí vem uma CPI para investigar o governo federal qual é a culpa dele do governo do Amazonas ter recebido dinheiro e não ter comprado o cilindro não ter comprado oxigênio não ter comprado medicamento não ter equipado os hospitais. Aí vem o governo do Rio Grande do Sul que estava com dois ou três meses de folha de pagamento em atraso pega o dinheiro da Covid e coloca a folha de pagamento em dia. Mas as pessoas estão morrendo nos hospitais porque ele não fez nada. Vem aí o governo do Pará o filho de Jader Barbalho que é um grande lá da CPI pega o dinheiro e manda fazer uma reforma de cento e tantos milhões de reais no campo de futebol. O de Renan Carileiro não se fala. Ou seja o povo tem a decisão nas mãos está vendo o que é armação. como disse Bolsonaro quem vota novamente em um corrupto merece sofrer. Por quê? Você é casado recebe o seu salário entrega para sua esposa para ela fazer as compras do mês ela vai para a feira para o supermercado você chega em casa para almoçar e ela diz marido não tem almoço não. Mas por que não tem almoço mulher? Eu comprei uma lingerie muito cara e não deu para fazer almoço. Qual é a culpa que você tem de não ter almoço em casa meu irmão? Verdade. É o que está acontecendo Bolsonaro deu dinheiro gastaram roubaram e a culpa é dele.